Porque assim, o nosso serviço vai muito além disso, né? A gente fala igual no serviço de convivência. Nós temos vários eixos temáticos. Então, a gente trabalha saúde, meio ambiente, direitos humanos, arte, cultura, esporte, lazer e o mundo do trabalho. Então, se a gente for ver, a gente tem seis temáticas para trabalhar. Então, é uma formação completa que vislumbra o desenvolvimento integral desses sujeitos, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens.